Olá, galera! Eu sou a professora Roberta e hoje eu estou aqui para falar sobre alguns tipos de caule subterrâneo. O primeiro deles é o rizoma. O rizoma, pessoal, é um caule que cresce horizontalmente e de espaço em espaço ele dá um ramo folhoso. Aqui, no caso da espada de São Jorge, a gente consegue visualizar muito bem. Olha aqui, ó. Caule, né? O caule da espada de São Jorge é aqui. Ele é, cresce horizontalmente, de espaço em espaço, broto folhoso. Eu teria também outro rizoma. O gengibre é um caule. Vou passar agora para os bulbos. Então, eu teria aqui, ó. O primeiro dos bulbos seria o açafrão, né? O açafrão aqui, ó. Até saiu aqui o açafrão. O açafrão, ele é um bubo sólido ou bubo cheio, né? Que tem um prato mais desenvolvido. Então, o açafrão é um caule e não é raiz, tá, pessoal? Não é raiz. Então, aqui, ó. Eu tenho um outro caule também que todo mundo conhece, né? Um caule chamado bubo tunicado, que é a cebola. A cebola, pessoal, ela tá nessa posição abaixo do solo, né? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho de onde partem as folhas, né? As folhas acima do solo. Eu tenho umas outras folhas aqui, pessoal, que é essa que a gente utiliza na alimentação, que é... São catáfilos. São folhas modificadas, que armazenam reservas nutritivas, né? E aqui, logo abaixo, pessoal, eu tenho o prato. É um caule bem pequeno e redondo, né? Ah, mas eu tô vendo um monte de raizinha. É porque as raizinhas estão saindo aqui do prato, do caule, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o caule e tem as raizinhas que vão saindo aqui, porque as raízes vão crescer aqui pra baixo, tá bom? Então, bubo tunicado, tá? Um caule subterrâneo. Eu tenho um outro tipo de bubo, que é um bubo cheio. Bubo cheio composto, né? Que é um... Eu tenho um caule bem pequeno aqui, também, como o da cebola. Desse caule partem as raizinhas aqui. Eles já tiraram as raizinhas, mas... Vocês podem ver que quando a gente compra alguns ainda tem umas raizinhas, tá? Então, é um caule bem pequenininho, chamado prato. Aqui eu tenho um bubo cheio composto, porque ele é composto por vários bubos, né? E aqui, pessoal, se ele estiver aqui abaixo do solo, essa parte aqui acima que vai ficar acima... Essa parte aqui de cima é que vai ficar acima do solo com as folhas, né? Então, aqui ele fica subterrâneo. Esse bubo é o bubo cheio composto, tá bom? Essas eram as minhas dicas de hoje. Tchauzinha, até a próxima!